Vai rapaziada, bora começar um vídeo aqui com vocês aqui Tô com o menor aqui, ó, como que é seu nome mesmo, né? Cauã Cauã correu aqui, ele falou que me acompanha lá no YouTube lá Veio me trazer um presente, e aí, Cauã? Não vai te fazer falta não? Tem certeza? Caramba, Cauã, obrigado mesmo pelo peixão, hein, velho E aí, nego, vou te dar um presente também, ó E aí, chega aí, chega aí Ó, você gosta de soltar pipa, mano? Hã? Deu um peixão, vou te dar uns pipa, então Ó Faça a zona aqui, grava aqui pra mim aqui Segura assim, só aponta aí, isso Nossa, me dá medo, ó, hein, calma Aí Eu não sou o Roberto que dá um monte de pipa Porque o Roberto tem mais condições Aí, ó, o Roberto tá ali em cima, ali, ó Vai lá e fala assim, ó Aí, o neguinho tá ali embaixo, ali Falou pra você me fortalecer nos pipa Pode ir lá, pode ir lá, entendeu? E aí, você enrola um pouco dessa linha aqui, ó Que eu ganhei do meu amigo Vou te fortalecer um pouco de linha aqui, tá bom? Aí, calma aí, aí Guarda aí esse pipa aí, calma Aí Enrola aí nessa latinha aí Aí, tá zoado, Jorge Enrola aí, nego Tá com a marcha aí, hein Aqui não precisa sair correndo não, hein Pode enrolar a parada aí Ó, vou deixar aqui, ó Você vai enrolando aí, tá bom? Vai enrolando aí Beleza? Ó, valeu mesmo, hein, mano Obrigado pelo peixão, hein E vai pro relo, hein, calma Tá ligado, né? Aí, ó Aqui, ó, fazia Dá o relo aqui, ó Finalzinho de tarde O Roberto tá dali de cima, ali A gente tá aqui de baixo, aqui, ó Vamos ver se a gente consegue tirar um relo aqui Se não der, a gente continua em outro lugar Aí, ó Ó os relo, ó Será que eles vão tirar a relo e vai cair aqui? Ali em cima ali tem mais vento Aqui não tem vento, não E aí, calma Você acha que tá bom? Uhum Tem certeza? Isso aqui manda? Tá bom Tá bom? Enrolou aqui tanto aí E aí Você gosta de linha lisa? Boa, né? Pelo menos essa daí machuca menos Essa daí não machuca o dedo, né? Boa, garoto A hora que você quiser quebrar Aí você que manda Aí, já era? Fortaleceu, hein? Tá bom, nego Obrigado mesmo de coração, hein? Aí, aí Ganhou quanto? Ganhou cinco pipão aí, ó Top Agora vai lá no Roberto lá Que o Roberto, ele tá patrocinado Pela Dente de Tubarão É Entendeu? Cola lá que essa aqui, ó Essa aqui eu ganhei de amigo meu Não tem patrocínio, não Foi um amigo meu que fortaleceu Pra nós fazer os vídeos, entendeu? Vai lá e fala aí, Roberto Tô ligado que você... Ó Nem fala o que eu falei Vai lá Você já vai ver Ele tá com a camisa Dente de Tubarão E ele tá com os moleques Tudo de Dente de Tubarão Fala, ô Roberto Aí Ele já vai Fortalecer, entendeu? Pode ir Pode ir Senão você fala assim Ô neguinho que Mandou vir aqui pedir linha Dente de Tubarão pra você Vai lá e fala isso Rabiola, nego Olha aí Olha a rabiola aí Olha a rabiola aí Vou descolar uma rabiola Pro cinco pipão Vai levando aí Vai levando aí Não Puxa aí, filho Puxa até a árvore lá Rabiola Puxa lá Ixi, quebrou, nego Quebrou Calma aí Ixi, rapaz Olha aí Chega aí de novo Chega aí de novo Nossa, olha o peixão mandado Vai nele, irmão Vai nele, irmão Olha, irmão já Tacou marcha pra dentro do mato Olha o tamanho dele Olha lá Olha lá Esse é o limãozinho Olha o tanto de pipa Que ele pegou, rapaziada Aí, ó Tudo que ele chepou E aí Pega aí Você vai pular no YouTube? Nossa Vou pular pra você assistir É lá no YouTube Que você gosta de assistir? Uhum Então Sua avó também? Tá Apreula Manda um beijo lá pra ela Lá é um abraço, tá bom? Aí, aí Já fortalece Pro cinco pipão, hein Tá bom aí, filho? Tá bom Aí, enrola agora Nos pipa aí Que você tem Linha e rabiola Já era Aí, rapaziada Acabou os pipa aqui, ó Tá devagar Tá devagar Top, hein? Como que é o nome da sua avó? Fátima Dona Fátima Você tá pedindo a benção Você tá pedindo a benção pra sua avó? Benção a avó Aí Dona Fátima Sua mãe? Valesca Como? Valesca Valesca E seu pai? Renato É É a dona Valesca E o senhor Renato E a benção Pros pais? Benção a mãe Benção a pai Isso E de manhã Quando você acorda Tá pedindo a benção? Tá certinho na escola, nego? Tá certinho mesmo? Aí, da hora É isso Tem um amiguinho da escola Pra você mandar um salve? A hora é agora Esqueci Meu irmão Pedro Henrique Manda um salve pro seu irmão aí, mano Salve, irmão Aê, Pedro Henrique É isso Bora, taca pro alto aí Da hora, rapaziada Da hora Menininha aí Viu nós chegando Vem correndo aí Assisto vocês lá no YouTube Lá Já Vem correndo E me deu um peixão de presente ali, ó Da hora Show Ó o herói, ó o herói Ó o herói acontecendo, ó Quem que é o peixão? Ixi, o pipa do Batman é da quem? Do Roberto? Boiou, hein? Era dos meninos lá de cima lá, né? E o peixão é deles lá de cima também, né? Não, é daqui mesmo O peixão é daqui? Os dois? Aquele azul lá Aquele lá de cima lá Então, é ele mesmo Aí, ele, irmão Fazer seu pegar altura Vai porrela, irmão Ih, a irmã chocadeira A irmã parou um monte Tá com medo, hein? Tá puro, filho Ah, tá puro Colocou no alto puro, irmão Vai na emboleira então, irmão Taca na rabiola Não puxar, não é ganha, pô Ixi, não era pra você embolar o seu, não Era pra ir na emboleira com o dele Ah, é os dois? É Ah, os dois é daqui, mano Aquele pipa lá Ixi Vocês não tiram a rela Ah, vocês não tiram a rela Um perto do outro aí Vocês é maior cagão, hein, irmão Tem que ir porrela Bagaceira, mano Tem que esperar vir um peixinho aqui de cima Aqui, rapaziada Aí, rapaziada É o seguinte Vocês viram aí o Cauã, né Fortaleci o menino lá Pô, ele não tinha nem pra ele Trouxe um peixinho pra mim de presente Me deu muito satisfeito, rapaziada E aí, eu vim pra onde? Vim finalizar o vídeo aqui pra vocês Aqui na loja do porcão Tá anoitecendo Mas olha a seação que baixou Acabou o vento E, ó Vou mostrar pra vocês minha carretilha, ó Essa parte amarela aqui, ó Que vocês estão vendo É o que? Folha de seda, ó Tá vendo aí, ó Folha de seda, ó Só tem só isso aqui de linha, ó E a carretilha ainda também Essa é a carretilha do Helen, hein Olha como que ela tá Toda bagaçada Só que é culpa dos meninos Que deixa cair no chão e quebrar, ó Eita, prela Agora lascou de vez É nada, já tinha acontecido esse ano, rapaziada Só trazer aqui, ó Encaixar Já era É isso aí, ó Passar uma cola nela Comprar uma linha pra pôr nela Comprar uma linha aqui no porcão Autoporx Porcão vai fortalecer a gente com uma linha de nylon Pra pôr aqui, ó Porcão O que que tu quer? Nylon E aí, nigga Manda um salve Pode abraçar aí Pipa tá na mão Abraçou É isso, é nóis Tá na mão pipa Tá valendo aí, né Oi, Titor Vai ficar mais aí Aí, ó Eu vou nada Eu vou nada Aí, ó O Jeffinho quer escolher a linha Se você, se a cor for A linha é pra mim, entendeu? Se a cor for feia Eu não vou querer Se for pro Jeffinho, a cor é rosa O Jeffinho é rosa? Tem uns rosa bonita aqui, hein, mano Ele quer lilás, ó, o porcão Ele falou que quer entre o azul e o rosa Ele vai ficar em lilás Ah, ele quer Tá vendo aí? Ele não se decidiu ainda, né, Guilhão? Ele não tem o rosa Ele falou assim Ele tá no meio Entre o azul e o rosa Entendeu? Aí ele falou que pra não ter problema Ele vai ler o lilás, ó É porque eu já tive esse rosa aqui Já tive esse vermelho Já tive o laranja Já tive o amarelo Já tive o verde Já tive várias cores Ah, você já teve Já tive várias cores Ah, e o que tá faltando ali Não é pra você É pra mim, entendeu? E eu não tive Ah, é pegar o pé Então quem tem que escolher É só eu, tio Não é você Qual das você ganha? Não, não é essas aí Nenhuma dessas aí Tudo feia Ô, louco, essa azulzinha? Nada a ver Essa azul é bom pra cortar no nylon Porque acende bastante, não Nada a ver Nada a ver Tá ligeiro pra caralho Ó, tá vendo, neguinho, como que é? Azul é bom pra cortar A cor que corta agora? Ah Não, é porque ela marca O cara vem te corta onde tá o nylon Que dá pra ver onde tá o nylon É, isso aí é pra você Que manda a linha Ah Nada a ver Agora o Pipeiro Agora ficou olhando a cor da linha Pra saber Se é Eu olho, é verdade Você é muita garta, Jeff Nada a ver Eu gostei desse vermelho aqui, velho Nossa, cor de cocô, mano Eu gostei Cor de churros Ave Maria Tem alguém que compra essa linha aqui, porcão? Já que tem Já que tem, mó bonita Tem gente que tem um gosto do Jeff Como é que pode, hein? Não, pera Ah, faz Vê se não vai combinar Não tem nenhuma Ó, esse verde aqui é bonito? Vê se não vai combinar Nossa Coisa velha Como é que tem esse verde aqui? Esse verde aqui, ó Ó Ó Vê se não combina mais Porque a caetilha é velha, velho É velha que eu deixei cair na chuva Você tem que usar coisas, Jeff Que é a tendência, entendeu? A tendência Ô, ô, ô Neguinho Coisas de cores assim, ó Representa o que? Alegria, vida, né? Não, isso aqui é saúde, alegria Tudo é paz Tá vendo? Não, cores vivas Agora o cara Por exemplo, eu levo um negócio desse aqui Esse aqui, ó É neutro É neutro É neutro Isso aí É, cara É um olho Aí, então Aí o cara O cara, por exemplo Top Ah Preta é top Para Ah, isso aqui Esse aqui é caralho Olha, o mano chegou logo com pastel Caralho Caralho É mesmo Melhor agora que tem pastel pra nós Tira da mochila aí que eu sei que tem Não, não tem que não Ó Agora, cara Amarelo, banana é bonito Nossa Não Amarelo Amarelo até eu tenho que concordar que é bonito Esse aqui Esse nariz do portão aqui Ele é bom, mano Porque ele não estica Caralho 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 Ô, laranja Já teve laranja? Não já Ah, mentira Laranja é top Laranja é top Mas É essa mesma cor Hã? Se eu ver Assim Ah, o amarelo é amarelo também Amarelo também Eu tô indeciso Não, tá Não, tá Ó, vou 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 aqui, ó Minha opinião vai ser aqui, ó Laranja Vermelho E o verde Pronto Não, sai fora com esse azul Nem a pau Nem a pau Para Sai fora de azul E laranja Nada a ver O pessoal vai deixar nos comentários aí Pra você ficar esperto, tá bom? Não, eu sou Ó Não, o rosa Eu coloco o rosa também Não, não Eu não quero É florescente Eu não quero Eu não quero Eu não vou soltar com linha rosa Verde e água Não, não, Jeffinha Não, aqui, ó É meu É meu Não, não é Eu não vou soltar Então, é porque é rosa É preconceito Não, não é preconceito É porque eu não quero Soltar com linha rosa Você usa o que? É rotofobia Sabe o que o pessoal vai falar aqui? É rotofobia Sabe o que é que vai ser Aí, mano Tá vendo? Rosofobia Ô, mano Ó Vou falar pra você Esse negócio assim O preconceito Tá na mente de quem acha que é Não é verdade? Assim, se eu não quero Pô, rosa Não é que eu seja preconceito Porque eu quero Escolher uma cor diferente Agora Quem veio com essas palavras De preconceito foi você Então Você não quer pegar rosa Você tá entendendo? Não Por que eu tenho que pegar rosa? Porque é bonito A escolha Você acha bonito Eu também acho bonito Mas eu só não quero Entendeu? Vou pegar o que é pra mim Deixa nos comentários aí, rapaziada Aí vem o cara Que é corintiano Por exemplo E fala que o verde é feio Eu entendo ele Eu entendo ele que ele é corintiano Não vai querer usar verde, né, mano? Mas tudo bem Aí Olha isso aqui O pessoal vai achar bonito Laranja Laranja Boa ideia, mano Laranja é bonito O vermelho também é bem vivo Porque é bonito, pai Não, mas é pequenininho Se tivesse tudo grande Não podia até conversar Eu entendo o verde florescente Aí que é... Você entendo o verde? Nesse daí eu também Eu entendo o corintiano Não é? Não, eu não sou corintiano Não é mais não Mas não Tá certo Não, mano Esse verde aqui Você já teve verde? Verde não Não, então nem pra mim Nem pra você Vamos levar o verde, então Eu gostei do verde, velho Não, pai Olha isso aqui Não, tá bom Tá bom Olha esse ossozinho Eu entendi Eu entendi É muito louco mesmo É, mas tem muito louco Você não leva? Não Para Vou levar o verde Eu vou levar o rosa Você não vai levar, Jafim Porque é que Eu vou pôr no meu aqui Vou pôr o verde Eu vou pôr no teto no meu Aí Eu não vi ninguém Ninguém Com nylon dessa cor aqui Para Não vi Não vi Não, mas eu não vi ninguém usando Na caetilha Você viu alguém soltando? Com vermelho eu já vi Vai festival só Ah, rapaz Com gaita da pele Com vermelho, com rosa Festival, tem mais Mas vai tanto tempo Que ela não vai no festival de pipa, Jafim Para Então tá bom É verde, pronto Decidi, tá decidido Vermelho Jafim, ó Presta atenção numa coisa Eu falei que vermelho é um monte de pipa Verde Eu falei da sua opção Verde Nossa senhora Então é isso aí Quanto que é essa linha aqui, ó O porcão verde Vinte e cinco Vinte e cinco reais, rapaziada Três mil jardas, porcão dinário Zero quarenta Zero quarenta, Jafim Não estica E Quinta pipa até três metros Quinta pipa até três metros, porcão? Isso aí é o porcão que tá dizendo, hein? É aí, mano Segura Os caras aqui no tipo de metro e trinta E ali é de boa É de boa Essa aqui? É É, então Um metro e trinta, três metros É tipo, duas vezes maior, entendeu? Um de metro e trinta não vem, então Então tá É isso, então Tá feito, Jafim Vai ser essa aí Ponto que acabou, entendeu? Gostou? Gostei Só vou fazer pagar, então Já que você gostou Aqui, vai acertar você É, então Por que que você tá dando sua opinião Nas cores ali? Eu vou pegar um teco pra mim Não, você vai pagar? Se você for pagar Você pode levar uma cor aí, então Escolhe a cor Depois eu te pago Não, agora Pagar o porcão agora Depois eu te pago Ah, eu não ligo da cor que você escolheu Não, desde que você Desde que você pague Na volta eu te pago Não, não, agora Não é eu e você É você e o porcão Fih, a primeira conta Boa, cara, que é igual Abre cebola, Fih Chora na hora Então tá Então vai ser o verde Pronto e acabou Minha mãe mandou escolher Esse daí, já, Fih Se a avó mandou Já era Vai combinar Pelo menos isso, né Respeito a bíblia Beleza Um abraço Até a próxima Fecha a rita, hein, moço Vai rolar, não? Vai Fecha a carinha